Olá, meu nome é Isabel Teixeira, eu vim do Espírito Santo aqui pra Cacoal, Rondônia, moro aqui desde 85, já me considero uma rondoniense. Já participei de várias antologias e muitos eventos que aparecem eu não perco a oportunidade. Eu vou falar uma poesia, o título dela é Sepultura. Não, eu não tenho preconceito, todos são iguais quando vêm ao meu encontro. Aceito o rico, o pobre, o sábio e o leigo, o branco, o índio e o negro. A ovelha desgarrada, a beata e até o preconceituoso. Diante de mim, olhos vermelhos choram por remorso. Alguns, alguns choram a perda. E eu, eu olho a todos, olho a todos com olhos de impiedade. Isabel Teixeira O design é um pedáculo, o índio e o partner é um pedáculo. Hoje você faz um pedáculo. É um pedáculo, o índio e o índio. Agora, se eu comecei com os pedáculo, o índio e o índio.